Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, só disse que eu tava de gravar Muitas coisas mudaram por aqui Gente, tá Tá bem ruim, né? Imagina Deixa eu botar vocês aqui pra cima Algumas coisas mudaram por aqui, eu vou gravar pra vocês Durante o dia Coloquei um piercing, ó Que da hora, gente Foi só um pontinho de luz Mas eu vou trocar pela argolinha Depois eu explico pra vocês melhor Porque eu queria falar pra vocês Tá muito frio, frio Tá muito, muito frio Eu tô procurando tanto pra gravar Mas tá bem complicado arrumar um café aqui Deixa eu ver se eu encaixo vocês aqui No pote de café Esse café aqui me dá uma lenta Tinha que ser pra cá Tinha que ser aqui, acho que aqui fica melhor Deixa eu ver se eu encaixo vocês aqui no Então pessoal, muitas coisas aconteceram por aqui Mas eu queria falar uma coisa pra vocês Esse doce aqui que eu tô amando, ó Por isso que eu tô gravando esse vídeo de madrugada Que eu falei antes de acabar ele Eu tenho que mostrar pras meninas Olha só É um creme de brownie, gente Da Nutrissima Ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo Eu tô falando baixinho que tá todo mundo dormindo Só a Maria Eduarda que tá acordada, tá? Então ele é maravilhoso Ele é sem açúcar Ele é zero açúcar Ele é zero lactose Zero glúten Zero açúcar E ele é vegano Gente, ele é tudo de bom Olha só como ele é, ó Ele é muito cremoso Muito cremoso mesmo, ó E vem com uns pedacinhos de chocolate Que é muito maravilhoso, ó Olha o piso, gente É só um pontinho Eu não tinha travado antes Porque eu fiquei um mês sem comer chocolate Por causa do piso, né? Pra não inflamar Mas olha só Depois eu gravo um vídeo só falando sobre o piso E pra você, tá? Mas eu queria mesmo mostrar esse aqui Esse aqui, ó Tá Nutrissima Esse é o brownie, sabe? Eu paguei, acho que foi 29 Vem 150 gramas E ele é maravilhoso, ó Muito bom Ele vem com uns pedacinhos Muito, muito bom Se você encontrar Compre, porque ele é maravilhoso Eu comi também o de creme E morão Muito bom Agora Os creme aqui Dá uma vontade pra você ir no banheiro Quando depois Ele é bom com tudo Ele é bom com torrada Ele é bom puro Ele é bom Com Eogurte natural Creme de leite Ele é bom com tudo, gente Torrada, pão Olha só como ele é cremoso E ele não tem gosto de De remédio Nem tem gosto de xarope Ele tem gosto Como se tivesse açúcar mesmo Aqui não tá focando Deixa eu só focar Não tá focando Mas ele é maravilhoso Ele é muito bom Então é esse, tá? Da Nutrissima Não tô ganhando nada, gente Mas é uma dica Eu tinha que compartilhar com vocês Rapidinho Antes que acabe o pote, ó Hum Vamos mais Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal E aos poucos Vamos voltar a gravar Muito bom De brownie Beijo Até o próximo vídeo Tchau